Aí, minha gente, pelo amor de Deus, eu tenho amor à vida de vocês. E aí, vem mais um chegando. Ô, miséria. Sei. Não, mas, viu, não tem o dia todo, não, aqui. Já tem meia hora você aí trabalhando legalzinho. E logo depois é eu, viu. Olha. E aí, como é que tá a fila hoje aí? Tá muito grande. Só tem 40 e 10 aí. Pega a ficha lá da entrada. Mas que eu já tô terminando, rapaz. Adiante que você tá me devendo da outra vez, viu. Hum, aqui é cachorro perigoso ao Nilda, rapaz. Aqui sabe trabalhar. Rau, rau. Meia hora, três sacos de ração. Molecara do cacete essa. Ei, agora é minha v... Você chegou agora, já quer ser o primeiro? Vê isso aqui. Nada, pra dar um demais pra você, eu vou aí agora. Eita, meu Deus, a bacharia. Vai cair o velhado. Ai, meu Deus. Caiu dentro da casa do... Eita, bagaceira. Vem com muita sede ao pote. Agora é o último de verdade. Você explantou meus clientes. Volta, gente. Sobe aí de novo pra ganhar esse dinheiro de vocês. Rapaz, nesse dia aí, meu amigo. Pau pra quarenta. Eu comi sozinho, mano. Se juntou aquela arranca de galinha. Pau, 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 pau. Pega meu fio agora e pei. Pei, 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 pei. E eu, ai, uai, 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 uai. Eu falei, não, eu errei. Era outro galinheiro. Daqui pra tu explicar que 19 não é 20. Tu já tomou pepa mais de 20, rapaz. Eu falei, já tô tomando... É pepa mais de quarenta. Elas, pau, 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 pau. Fora que eu falei... Olha, tem uma galinha voando. Olha, olharam tudo. Cadê, cadê? Quando me procuraram, eu já tava descendo a ladeira, meu irmão. Todo quebrado. Quebrei cinco asas. E cinco penas. Eu te amo, eu te amo mais, amor. Eu que te amo. Não, eu que te amo mais. Não, é eu. Para, é eu que te amo. É eu que te amo. Tá bom, eu vou dormir, viu? Agora desliga você. Desliga você. Não, desliga você primeiro. Não, desliga você. Que nunca viveu isso, hein? Amor, tô apaixonado, gente. Desliga você. Desliga você. Aqui vai até duas horas da manhã hoje. Só nesse desliga, desliga. Desliga, desliga. Ai, quem nunca viveu isso, nunca se apaixonou, meu irmão. Me deita. Vai-te embora, papai Jesus. Pensa a Deus que usar. Foi visível. Foi visível. Deus é mais. Deus é mais. Deus é mais. Apaga esse vídeo aí. Apague. Você filmou caindo, filho? Eu de boa aqui, com medo de você. Agora tomou naquela, falei não. Vou ficar assim. Eu, Nelore. Nelore é o Nildo da antiga. Perdei pra geladinho. Bora, apaga esse vídeo pra não cair na internet. Porque tudo hoje na internet viraliza. No mínimo, mas se postar esse vídeo aí, pô, vai tudo ficar postando. Eita, o boi caiu, o boi caiu. Bora, apague seu filho do maio. Ou você apaga, ou apaga você e sua vida. Dá uma testada aqui. Vai direto pra casa do peixe. Eu falei bem assim. Pedrinho, seja bom comigo que você é bom com você. Tava comendo o biscoito, pediu um pedaço e falou que não dava. Depois tava com a bolacha, eu pedi não, falou que não me dava também. Aí pronto. Ele gosta sempre de sentar nesse canto aqui do carro. Por aí. Pra gente sair e dar um rolé. Aí eu falei, vou pirraçar também. Vou sentar no lugar dele. Ele vai ficar chorando. Eu não tô nem aí. Nananã. 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 Rapaz, meu menino nasceu ali, rapaz. Só que eu tô meio catucado aqui. A mente tá coçando. A mulher tá ali com o menino na caixa. O meu dono já botou ele na caixa ali. O menino nasceu um preto. Um cinza. Um amarelo. Esse aí eu achei que apareceu comigo um pouco. Um pouquinho amarelo. Um pouquinho. Agora não nasceu nenhum branco. Nenhum assim meio rajadinho, meio amarelado. Não nasceu nenhum. Aí eu tô meio catucado agora. Será que esse menino é meu? Ela só vivia saindo, só se aquetou depois que pergou essa barriga. Eu assumi que eu sou homem. Mas pai é quem cria. Eu que não sou besta nem nada. Vou bater logo é meu parabéns pra ela ver logo eu batendo minha palma aqui. Porque tem um bocado de gente que vem pro aniversário e não bate nem uma palma. Aí a última ganha o bolo. E eu tô ligado que ela gosta muito de mim. O primeiro pedaço do bolo é meu. E tem que ser caprichado, minha filha. Já ficou show eu bater palma ontem. Primeira vez aqui. Já ganhei o coração dela aqui batendo as palmas. E comi um bolinho, né gente? Ó. Tem refígio de anti-diet. É que eu tô na academia. Opa, aquele rebanho de filho de rapariga, pé. Jogando arroz todo. Em vez de fazer uma comidinha e jogar pra nós aqui, né? Ou se não, um arroz doce, alguma coisa. Exagero da poxa, pé. Não. Se eu for lá pegar, catar aquele arroz no chão ainda, eles querem me bater. Pra você ver como é as coisas. Nem dá e nem quer dar de novo. Tem gente passando fome aqui, você filho de rapariga. Você joga tudo no chão, né? Ó filho. Nham, nham, nham. Agora eu vou mandar um negocinho aperitivo pra barriga. Ai que delícia. Você que vem, você tá achando que eu sou qualquer besouro, hein? Eu mordo. Não, daqui que tu morda, você já foi parar na minha barriga. Nunca vi cascudo desse aí. Mordei, rapaz. Querendo botar medo de mim. É? Tá bom, então tem. Eu quero saber. Opa, aquele filho de rapariga, não morde mesmo, pé. Mordeu minha língua. Seu filho de uma ré... Those must be comfortable shoes. Agora faça como prometido, né? Você falou que ia tirar essa foto, mas que não ia espalhar. Você ia mandar no máximo no grupo da família pra ver só uma vez naquela parada que só veio uma vez. Porque se o povo compartilhar, você tá lascado em minha mão. Eu vou embora dessa casa aqui. Nem que um ratonido me pegue no meio do caminho aí. Ou se não um ratonido, ou se não um cachorro que quer me pegar aí, pensando que eu sou um bicho brabo. Porque eu tenho essa cara de santo aqui, mas de santo eu não tenho nada. Então você pega e posta essa foto pra ver só uma vez pra não espalhar. E o povo queria tirar com minha cara. E eu picar a mão por cima da cara de gente aí fora. Se você postar, eu vou embora.